E aí ele mudou aqui, mudou aí pra Vila Ema, né? Aí nós estávamos conversando, batendo papo e tal, né, meu? Aí tinha um cara lá que o cara, eu e esse cara, nós brigávamos direto, a gente não podia se ver. A gente se via, era que nem gato e rato. E ele se tornou amigo do cara, primeiro. Faleceu, né? É, ó, faleceu, não, né? Aí chegou, tá, bate, né? Esse daqui veio, não, o que é isso mesmo, não sei o que pra mim, né? Aí eu peguei e falei, ah, moleque, se liga, eu chutei a bunda dele, né? Porra, velho, pensa num cara bravo. Não, não, pensa num cara bravo, isso. Aí passou uns dois, três anos, né, cara? E a gente jogava no Santa Cruz da Vila Ema, só que eu, eu jogava muito na Moca. Pessoal, assim. Aí cheguei um dia no vestiário lá do Santa Cruz, lá, o pessoal me chamou pra jogar. Eu cheguei lá, né, putz, esse cara lá tava. Aí a gente tava conversando, lá, fui dar a mão pra ele, ele olhou pra mim com uma cara meio assim. Eu falei, ô moleque, dá a mão pra mim aí, rapaz, tá pensando que é o que, meu? Aí ele chegou nos caras e falou pros caras, falou, vou catar esse cara aqui, não sei o que. Os caras, mas por quê? Pô, você não sabe o que esse cara fez comigo, mas hoje eu pego ele, não sei o que, né? Quantos anos faz essa porra? Porra, meu, aí o treineiro foi, deu as camisas, tal, babá, né? Pô, vai jogar disso, que ele vai jogar daquilo, tá? Cheguei nele, chamei ele, falei assim, ó, meu, que é o seguinte, vai trincar. Se afinar, não vai tomar só pontapé, não, vai tomar soco, vai tomar tapa na cara. Meu, ele ficou assustado, eu fui e abracei ele, falei, eu vejo, esquece o passado, nós estamos aqui pra jogar bola. Aí ele ficou louco. Aí eu peguei e coloquei o apelido nele de Carioca. Zé Carioca, tá? De Zé Carioca. Aí, né, ele é caminhoneiro. E aí um dia os amigos dele foram lá ver o jogo, aí chegando ele falou, Ô, Roberto, por que é o pessoal que te chama de Carioca, né? Ele falou, é, que eu fazia muito frete no Rio de Janeiro. Você viu, né? Você viu como é que o cara é avantajado, né? Aí os caras falaram, como é que é? Não, meu, você é Carioca por causa do rapaz. Cadê a puta, é você, o Carlinhos e aquele porra do Urcão, né? Não tinha bonão de correr, é mó barato. Quanto tempo vocês se conhecem, meu, desses aí? Meu, a miliana, eu tô com cinco, cinco. Eu conheço o Carioca há mais de quarenta anos. Caralho, que beleza, hein? É, somos amigos mesmo. Vizinhos. Criamos os nossos filhos. Muito legal. Muito vizinho. Muito legal mesmo. É uma pena que hoje ele não se cuida, né, meu? Tá gordo pra caralho, meu, não. Eu continuo mantendo a minha forma. Fome de quê? Meninão. Fomar o cara dá licença, meu, tirar o dinheiro. Pô, brincadeira. O Carioca, um dia nós fomos jogar, que tinha um treineiro, o treineiro falava assim pra... O Zulu, como é que era o treineiro lá? É, vamos se tocar, porque cação não é cueca, né? O cara me fala calção, ele falava cação. O apelido do cara até hoje é Zé Cação. Vamos se trocar, vamos se trocar, porque cação não é cueca. Cação, cação do time não é cueca, né? Tá, isso. Amém. 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 Obrigado.